Meus amigos, olha só, hein, meu? Cá estamos novamente pra falar de Assassin's Creed, dessa vez sobre o mais recente vazamento, né? Galera, hoje eu acordei, assim, já na expectativa pra ter um bom dia com vocês, falando sobre Star Wars Outlaws que nós tivemos e acompanhamos ao vivo, né? Sobre o trailer de gameplay, perdão, trailer de história com algum gameplay também e tal, mas eu não esperava que iria falar de Assassin's Creed hoje, mas agradeço vocês que, mano, vocês são zica demais. Já cedo começaram a me mandar mensagens, recebi até um e-mail, agradeço vocês que têm me mostrado isso, sobre um suposto vazamento de Assassin's Creed com o dinome Red. Galera, antes de qualquer coisa, embora alguns sites já tenham mostrado isso, tenham várias publicações em redes sociais, isso já foi visto por todo mundo, mas como profissional eu não posso estar postando isso no meu canal. Então eu não vou mostrar a imagem vazada, mas só vocês derem uma olhada aí nas redes sociais aí vizinhas, vocês vão achar isso fácil, fácil, caso você não tenha visto, né? Se isso acontecer, se eu mostrar aqui, né? Eu posso tomar um strike e tal, até porque essa imagem, o lugar original onde ela foi postada já não existe mais, né? A Ubisoft já foi lá e já tirou fora, corroborando que realmente é um vazamento real. Bom, o que que acontece? Antes, né, de qualquer coisa, cara, como é que eu vou abordar isso? Tá, vamos lá. Eu tenho que tomar cuidado com as palavras, né? Pra não acabar ferrando o canal, essa é a real. Mas, bom, enfim, essa imagem, ela apareceu hoje na internet, apareceu primeiramente, se eu não estiver enganado, foi no Imuger, Imigur, sei lá, não sei o nome daquela rede social, enfim, de imagens, né, aleatórias, depois apareceu no Reddit, depois de um monte de sites, depois na rede social e tal, e me mandaram cedo essa imagem pra que eu pudesse ver e falar se era uma imagem real ou não. Basicamente, nessa imagem, nós temos ali um monitor, né, um monitor, e nesse monitor nós vemos ali o logo de Assassin's Creed Codinome Red, ou Assassin's Creed Shadow, a gente não sabe ainda se aquele rumor é real, né, mas vamos chamar de Red por enquanto, e o rosto dos dois personagens. De um lado tá o personagem samurai negro, no qual eu acredito, sim, que seja o Yasuki, tá? E do outro lado a Naue, né, que é a personagem que vai ser a assassina, a ninja, a kunoichi e tal, a gente não sabe ainda como é que vai ser chamado isso aí, né? Cara, essa imagem, ela tá em vermelha, e tem algumas opções ali, jogar o game, jogar a demo, mudar o personagem jogável, entre outras informações, e uma crucial, que mostra bem pequenininho, que é uma build de outubro de 2023, ou seja, uma build antiga, não sabemos se a foto foi tirada agora ou não, mas sabemos que, se for real, é uma build antiga. O que me faz acreditar que seja verdade, é o que eu comentei com vocês, poucos minutos depois que aquilo foi postado, a Ubisoft foi lá e rebogou a imagem, tirou a imagem. Então, pra mim, né, eu acredito que seja uma imagem de verdade, uma imagem real, só que diferente do que algumas pessoas estão publicando e comentando, aquela lá, na minha opinião, não vai ser o main menu, né, o menu principal do jogo final, tá? Na minha opinião, aquilo não é o jogo final, a imagem, tá? E sim, apenas uma build de desenvolvedor. Nós sabemos, e eu já comentei aqui com vocês no canal, que desde o ano passado foi mostrado e vazado que o responsável por capturas pra montar trailers, né, do jogo, já estava trabalhando em cima desse game, né? Então sim, pode ser uma build só pra captura de imagem, só pra testes de desenvolvimento, até porque tinha umas coisas de debug, uns bagulho bem doido ali e tal, que não tava dizendo pra mim o que a galera tá comentando. Nossa, que lindo! Aquilo lá vai ser a imagem final. Não, não vai, galera. Aquilo não... Bom, não vai. Quem sou eu pra falar, né? Mas, tipo, eu acredito que aquela não seja a HUD final. Até porque a HUD dos menus principais dos últimos Assassin's tem sido completamente diferente. A colocação dos menus, as coisas na tela, mas eu, Calil, particularmente, eu acredito que o que vocês viram hoje, o que nós vimos hoje, definitivamente é, sim, uma imagem real, caras. Pouco a pouco, né, tá começando aí os vazamentos do game e, caras, sei lá, eu espero que... Eu, sendo bem honesto, eu espero que não vaze pra gente ter aquele sentimento gostoso, né, no próprio Ubisoft Forward e tal, mas eu não vou me surpreender se dentro de alguns dias vazar, CG, vazar gameplay. Mano, tem vazado tudo de Assassin's Creed desde sempre. E uma coisa que eu tava até comentando com um amigo recentemente foi, caramba, cara, dessa vez a Ubisoft tá tomando muito cuidado. Eles tão, né, zelosos com esse lance de vazamento porque não vazou nada do Red. Eu falei isso ontem. Ontem! Eu falei isso ontem com esse brother e hoje já vazou essa imagem aí. Então, assim, a gente vai ficar atento, claro. Caras, existem vazamentos e vazamentos, né, existem coisas que eu trago aqui no canal, coisas que eu comento e existem coisas que eu não posso comentar porque, às vezes, no próprio falar, eu posso tá condenando o canal, eu posso tomar um strike, eu posso, né, um monte de coisa. Mas como vários sites, esse caso em específico, como vários sites estão até mesmo publicando a imagem, eu acho que não teria problema nenhum a gente vir aqui e comentar o que a gente viu e também a nossa opinião, né. Eu, particularmente, eu acredito que esse... é... essa imagem é real sim. Sobre quando veremos algo oficial, caras, eu acredito que agora que nós temos a data já de... Star Wars Outlaws, presumo eu que a Ubisoft, a partir do mês que vem já, vai começar a mexer os seus pauzinhos na divulgação de Assassin's Creed, que eu de nome Red, revelar o seu nome verdadeiro, oficialmente, quem sabe. Eu acho que, se realmente acontecer, né, um Xbox Showcase um dia antes do Ubisoft Forward, nós veremos esse game lá já, com CG, sendo o gameplay focado no Ubisoft Forward. Óbvio que a gente vai tá atento, óbvio que eu tô hypado pra ver. E assim, galera, hoje nós vimos como está a engine da Ubisoft, né. Eu não... eu acho que a Snowdrop, eu acho que ela é diferente da... ela é diferente, sim, da... de Assassin's Creed, se não me engano, é a Unview Next, né. Bom, hoje nós demos uma olhada e vimos como está os gráficos, o rosto, a modelagem dos personagens em Star Wars Outlaws. E, particularmente, tá, se comparado a outros jogos da Ubisoft, o que nós vimos hoje em Outlaws foi, até então, o supra-sumo da Ubisoft. Tá muito à frente do que Valhalla e do que Mirage. Tanto na modelagem, quanto na iluminação, cabelo, pelo facial, pelo no geral. A gente viu hoje, e quem acompanhou com a gente, percebeu os comentários que nós fizemos e tal, que está muito à frente. Basta ver se em Red a gente vai ter essa mesma qualidade. É o que eu comentei até hoje com o Caião do Meia Lua e com o Kaká do Ataque Crítico. Se comparado com outros jogos da Ubisoft, o que nós vimos hoje está muito acima. Mas, se comparado a outros jogos no mercado fora da Ubisoft, a Ubisoft ainda tem um caminho a percorrer, o que eu até agora não entendo, né. Mas, enfim, eu estou muito curioso, muito ansioso para ter novidades, principalmente novidades oficiais de Red. Mas, eu gostaria de saber de você, o que você está esperando desse game, né. Se ele for o que nós vimos hoje, graficamente, em Star Wars, tá legal? Não tá legal? Você acha que essa imagem que vazou hoje é oficial? Independente do que eu falei aqui, você acha que é oficial? Quanto tempo você acha que demora para a Ubisoft mostrar alguma coisa real? E será que vaza alguma coisa antes? Bom, se vazar, dependendo do que for, eu virei aqui e vou comentar com vocês. Por hora, a todos que têm me mandado mensagem, me perguntando o dia inteiro se eu vi a imagem e o que eu acho, a resposta está aqui em vídeo que eu achei que alcançaria, acho, né, que alcança o maior número de pessoas. Sim, eu vi. Graças a vocês, eu vi bem cedo. Muito obrigado de novo. Eu agradeço muito, cara, vocês que mandam e-mail, me chamam nas redes sociais, chamam em tudo quanto é lugar para me mostrar as coisas. Porque na minha correria, às vezes, eu acabo não vendo. Então, sim, eu vi. Graças a vocês. Sim, eu acho que é oficial. Não, eu não acho que aquela é a tela final. Mas eu achei muito legal que, meio que, se for verdade mesmo, já confirma ali o personagem samurai, a personagem assassina, né? E eu só estou torcendo para que seja de verdade o Yasuke, né? E não é Yasuke, tá, galera? É Yasuke, tá? É desse jeito que fala. Yasuke, Yasuke. Quase que Yasuke, mas não é Yasuke. É Yasuke. Beleza? Beijo no coração, tamo junto. Comenta aí qualquer novidade, a gente vai falar. Valeu, gente. Até mais.